Até 10 e 15, vamos que a gente tenha mais 8 classes ainda para estudar. Porém, 4 nós vamos detalhar e outras 4 não há necessidade, porque elas são muito... Como é que fala assim? Café com leite, é coisa super básica, sabe? Não é muito problema. Mas vamos lá, pronome. O pronome é uma classe que tem vários outros processos dentro. Mas para que é que serve o pronome? Olha, o pronome serve para substituir substantivos que já apareceram no texto. O pronome é uma ferramenta de coesão. Já ouviram falar nesse nome, gente? Coesão? Coesão, diferente de coerência, É quando um elemento vai funcionar para mim como retomada de termos que já foram escritos. Então, qualquer palavra da gramática, qualquer palavra da gramática, que conseguir fazer isso, ela faz o que a gente chama de coesão. Então, por exemplo, pronomes. Muitos pronomes fazem coesão, a maioria deles. Talvez só o pronome substantivo que vai ser o único nesse processo que não vai fazer nada. Mas todos os outros pronomes serão processos de retomadas. É para isso que eles foram criados. Existem ainda as palavras que vão fazer coesão. Os advérbios também podem fazer essas questões coesivas. Numerais também serão classes que poderão estabelecer coesão para nós. E hoje, neste momento, estamos falando desse grupo aqui. Então, olha lá. Eles são subclassificados ainda em pronome pessoal. Por que será que tem esse nome? Tratamento? Não, não por isso. Pronome pessoal vem, primeiro, por um nome que vem do inglês. Não sei se aqui vocês lembram de já ter aprendido inglês na escolinha da sua vila, né? E começa com a professora falando assim, personal pronouns. Personal pronouns. Quando a professora ensinou isso para você, ela ensinou assim, ó. I, you, he. Lembra disso? She, it, we, you, they. Eu, tu, ele, ela. Ela para coisa, né? Esse aqui, tudo esse aqui é o ele e ela, ó. No singular. Aí vem o plural. We, you, they. Os personal pronouns, diferente do nosso, É porque o nosso person, o nosso pronome pessoal, Ele engloba tanto esse quanto o que o inglês chama de object. Object pronouns. Os object pronouns já são outros, ó. Me, que também é o you, é igual. Aí vem o him, her, it. Não, acho que será que é essa? Acho que é it mesmo, isso eu não lembro. Aí vem o our, us, mentira, us. Aí vem o you de novo. Aí vem o ten. No caso do português, traduzindo para o português, Nós temos aqui o eu, e o me, e o mim. Ó. Nós temos o você. Aí, no caso do you, é o te. Tudo bem? É, no português é o te. Me, mim, te, ti. Tem o ti também aqui, ó. No caso do i, que é o ele, Nós vamos estar aqui e ter outros, ó. O o, o a, o liê. Lembram disso, gente? Dos pronomes pessoais? Olha lá. Só que diferente do inglês, É em que eles entendem o seguinte no inglês. Que tem um pronome para assumir função de sujeito, Que você falou agora, sujeito. Tem uma resposta verdadeira no que ela falou. Parte dos pronomes pessoais só podem assumir função de sujeito na frase. Que é o eu, não é o você, aqui é o tu, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Esses são os pronomes que assumem função de sujeito. Agora, esses aqui assumem função de quê? Objeto. Lembra do objeto direto lá que a gente está estudando? Olha lá, quando eu for precisar de um pronome Para entrar no lugar dos objetos da minha frase, Para eu não repetir, Eu gosto de, eu como maçã. Gosto da maçã. Eu preciso da maçã. Eu vou ficar repetindo maçã toda hora da minha frase. Eu gosto, eu como maçã, E eu a quero todos os dias. Olha, para eu não repetir maçã, eu usei o a. Só que eu quero a maçã. É um objeto. Maçã era objeto. Então, que pronome eu preciso usar no lugar dos objetos? Os que são chamados de pronomes objetos. Só que no português não é bem assim que o nome funciona. Tanto este, no português. Tanto este, quanto este, os dois, todos eles, São chamados de pronomes pessoais. E é aí que a gente vai entender a divisão dos pessoais. Eu vou mostrar para vocês. Olha como é que os pronomes pessoais se subdividem. Aí vem os pronomes retos, Que são aqueles que podem assumir função de sujeito na frase. Assim como no inglês é chamado de personal pronouns, Então, aqui estão os personal pronouns. Aqui no português é chamado de reto. Traz o reto. O que é esse nome, professor? Reto. Reto vem do latim e significa sujeito. Ah, agora eu estou entendendo. Então, quer dizer que esses pronomes só podem estar na função de sujeito. Sim? Sim. Eu te amo. Tu me amas. Ela me ama. Ele me ama. Nós te amamos. Nós a mais. E eles me amam. Tudo bem? São todos os sujeitos. Agora, e esses carinhas aqui? Chamados de oblíquos. Nome do latim para piorar nossa situação mais uma vez. O que significa oblíquo? Objeto. Na tradução do latim para o nosso é objeto. Então, são pronomes que vão sempre funcionar como objeto. Me, te. Se a gente falar só com essas pernas, né? Falar muito rápido, fica estranho, né? Me. Aí tem que esperar. Vamos ficar com a foninha estranha. Te. Si. O. A. Lhe. Nos. Vos. Si. Os. As. Mes. Esses são os pronomes iguais. Esses aqui, ó. Me, you, him, her, it, us, you, them. Os pronomes objetos. Então, tudo, neste caso, são pronomes pessoais. Agora, os que assumem função de sujeito e os dois que assumem função de objeto. Ó. Para assumir a função de objeto, eu preciso entender que existe aquele que é chamado de caso átono e o caso tônico. O caso átono, ele tem força fraquinha. Ele não tem intensidade. E, geralmente, ele fica dentro dos elementos da frase. E, esses aqui, geralmente, terminam a frase. Esses ficam mais dentro dos elementos da frase. E, esses, geralmente, terminam a frase. Geralmente. Nem sempre podem terminar. Por exemplo. Ela caçou de mim. Agora. Ela me caçou. Ó. Está vendo que não terminou mesmo? Então, é mais ou menos. Às vezes, vão perceber essas diferenças. Mas, ó. Então, da mesma forma, os dois são objetos. Esse aqui tem um caso especial para você tomar cuidado. Esses. Não esses aqui que estão já com o com o ó. Comigo. Contigo. Consigo. Conosco. Conosco. Consigo. Eu estou falando dos outros. Traz atenção aqui, gente. Está conseguindo enxergar? Bem? Olha aqui, ó. Me. Ti. Si. Ele. Ela. Nós. Nós. Si. Eles. Elas. Agora, chupa essa manga. Chupa essa manga e me diga como que você diferencia esse aqui que é o brinco tônico, esse aqui que é o resto. Se aparecer numa frase, meu amor, o que é que você faz? Eu vou escrever. Eu vou escrever aqui uma frase para você ver. Vai te perguntar assim, que pronome que é esse? Aí você vai lá direto no pessoal. Pessoal do caso reto. Vamos lá. Ela. Partiu. E nunca mais voltou. Né? Vou lembrar um pouquinho de cima aí. Nunca mais voltou. Ok. Tem um presente para ela. Como ela? Aprendi muitas coisas. Eu quero a classificação dos pronomes que estão aqui. Ela. É problema pessoal do caso reto ou do caso brinco? Reto. Por que é reto? Porque é sujeito. Tem um presente para ela. E aqui? O brinco por quê? Porque? Confia sempre isso só para terminar. Não quer dizer que sempre vai funcionar. Você já tinha essa informação, né? Quando a gente vê uma proposição antes do pronome eu, ele, nós, 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 eles, a gente sabe que não é reto. Porque o pronome reto não é preposicional. Os retos, eles têm que ser livres de preposição. Agora, se eu vejo uma preposição antes desses elementos, eu já vejo que ele não é mais reto. Ele continua sendo o pronome pessoal. Ele ainda é pessoal. É. É. Só que aqui ele é sujeito. E aqui ele é objeto. Objeto. Olha lá. Quem dá? Dá algo para alguém. Objeto indireto. Então, se te perguntarem quem é esse ela, por favor, não diga que é reto. Preste atenção. É oblíquo tônico. E é o tônico. E é o tônico. Só o tônico que é preposicionado, gente. Todos os tônicos. Só o tônico é preposicionado. Para mim, para ti, para si, para nós, para vós, para eles, para elas, para ele, para ela. Todos os tônicos recebem preposição. Já nota aí. Isso é importante. Os tônicos todos recebem preposição. Os outros não. Os daqui são sem preposição. Então, quando confundir esse, ele, ela, com esse, ele, ela, esse, eles, elas, com esses, eles, elas, aprendemos esse processo da preposição. E localizá-lo em uma função de objeto. E aqui agora? Vai lá. Com ela aprendi muitas coisas. Estou começando com ela a frase. E aí? Se eu for organizar a frase, eu percebo que, na verdade, esse elemento faz parte do final. Eu antecipo que eu fiz. Mas mesmo eu tendo antecipado, qual é o segredinho? A preposição. A preposição. Com ela. Viu? Pronome. Tônico. Tônico. Tá? Então, esse aqui é o segredinho desses dois. Bom, vamos lá. Além do problema pessoal, ainda tem esse aqui, ó. O possessivo, que não tem segredo nenhum. Não preciso parar nele. Meu, minha, teu, tua, seu, tua. Nosso, nossa. Nosso, nossa. Ele dela, dele e dela. Não tem regra. Aprofundar. Gente, é só para indicar uma coisa. Para que serve o possessivo? É muito limitado o campo do possessivo. Não tem nada para falar demais. Ele serve para quê? Para a posse. Para acompanhar a posse de alguma coisa que alguém tenha. Tá bom? Não se preocupe, que não tem regrinhas especiais, malemolesos, coisas que vão deixar vocês preocupados. Pelo menos não é isso. Então, muito para cima, já tem coisa para aprender, né? Com esse, esse, aquele, aquela. Aí, a prova, minha gosta desses aí. Então, a gente vai falar dele bem hoje. Indefinido. Outro pronome também não precisa destacar. Só um. Só um. Quando o pronome troca de lugar. Quando um certo alguém. Certo alguém. Certo é um pronome indefinido. Conhece o ilusante, né? Quando você diz um certo alguém, a palavra certo realmente indica indefinição. Quem é esse alguém? Isso aí, alguém. Agora. Quando alguém certo. Mudei a informação? Eu troquei o certo de lugar, já não é mais indefinido. Agora é adjetivo. Alguém certo. Alguém correto. Nos indefinidos, esse é o único segredo. Se às vezes ele mudar de lugar, eu me mudo de classe. Ele vira adjetivo. E aí mudou totalmente a informação. Esse é o único segredo dos indefinidos. A gente não tem mais nada para falar dele. Mas, é feito, tá? Em exercício, a gente retoma esse menino aqui. Eu tenho uma cabelinha deles para mostrar para vocês, tá? Aí tem um relativo que eu não vou falar na aula de hoje. Senão a gente já morreu. Eu vou falar desse menino aqui, ó. Lá no conteúdo chamado orações subordinadas adjetivas. Porque ele é o conector delas. Então, eu já vou falar dele lá. Mas, se vocês sofrerem menos, que dá tranquilamente para fazer essa abordagem direta, tá? E é um interrogativo que também não tem segredo. Ele é super forte, super suave. Mas, eu tenho a tabela dele aqui também para vocês. É bom lembrar que os pronomes de tratamento, eles também são enxergados na classe dos pessoais. Porém, assim como você sabe que existe o pronome pessoal no caso reto, no caso oblique, tem no caso tratamento. E como isso funciona? Qual é o segredo dos pronomes de tratamento? Primeiro, você tem que ter uma lista. Saber exatamente quais os nomes que representam essa categoria. Por exemplo, nossa eminência, que é de pessoas religiosas. Nossa sociedade também, que se refere a uma questão de religião. Tem a nossa senhoria, que é qualquer pessoa importante, que tem um cargo qualquer. Ludo, vossa senhoria. E que em alguns casos vão querer, vão exigir que sejam chamados de excelência. Mas excelência até então é presidente, acho que ministro, se eu não me engano. E alguns outros do jurídico e tal. É autoridade, né? O juiz tem a sua forma específica de chamar. Não vai ser excelência. Que é, como é que é o nome do juiz? Vossa? Como é que se chama um oficial de justiça, gente? Do mais alto escalão. Meretíssimo. Bom, existem nomezinhos específicos para essas pessoas. Só que o que é o segredo? O segredo do tratamento é você reconhecer que existe diferença. De quando você usa o vossa e o sua. Vossa excelência, sua excelência. Quando usar? Mas é, o vossa é quando eu estou... Isso, eu estou conversando diretamente com a pessoa. Aí eu tenho que me referir a ela como vossa. Vossa excelência está contente? Estou falando com a vossa excelência. Agora, se eu estiver fofocando sobre a vossa excelência, eu vou dizer, sua excelência entrou com a cara de cu hoje. Fofocando com ele aqui. Olha que ele não nos escute. Estou fofocando sobre, tá? Então, essa é a diferença. É só isso do tratamento. Que é importante que você saiba. A segunda coisa que é importante é você reconhecer os nomes. Meritíssimo, excelência, senhoria, santidade. Saber que cada um encaixa para o seu, tá? Ok. Além dos pessoais, é importante saber também como os pronomezinhos, no caso esses aqui, o A, o O e o A, o Os e o As, quando eles estão localizados em palavras que terminam com R, S ou Z, verbos. Se esses verbos que podem exigir esses pronomezinhos como complemento, por exemplo, quando chega uma situação assim, preciso, preciso comer o doce. Para eu não repetir na próxima frase, o doce, eu reescreveria, preciso comer. Aí tem o R que eu vou ter que tirar, para colocar no lugar do doce o O. Então, o que vai acontecer quando estamos nessa sinuca de bico? Eu vou ter que cortar o R, vou ter que fazer uma alteração, fazer com que esse meu O ganhe por sonoridade uma consoante de ligação para fazer esse processo. Então, olha lá, aí eu vou colocar um acento aqui. Porque quando eu emito a letra final do verbo para acrescentar esse processo, eu tenho que acentuar uma sílaba tônica. Que aí vai mostrar que aqui eu tenho a sílaba do valor tônico. Comer. Se não, fica come. Come-lo. Se não colocar o acento, a pessoa pode ler come-lo. Preciso come-lo. Então, tem que comê-lo. Então, aqui vai o acento por isso. Então, se terminar em R, em S ou em Z, o verbo, vai precisar acrescentar o L. Olha aqui, encontrar mais O. Encontrá-lo. Encontramos. Nós encontramos o menino. Nós encontrá-mo-lo. Horrível, né? E agora, aqui, ó. Você fez as tarefas? Você fê-las? É, existe o que eu disse. Mas, na segunda hora, no segundo tempo, em 2021, ninguém fala. É, é quando os planoszinhos, eles se juntam aos finais dos verbos e têm estas específicas terminações. Só quando os verbos estiverem terminados assim. Vamos observar aqui nesse próximo, só. Se eu tiver outra terminação, nada, nada muda. Olha lá. Então, aqui, comer, né? Comer as mangas. Aí, no caso de comer as mangas. Ok. Já entendi que o meu R vai sair e vai ficar aqui, ó. Comê-las. Mas, se eu não tiver um verbo terminado em R? Por exemplo, ó. Comi as mangas. Olha lá. Se fosse assim, comi as mangas. Olha só o que tu vai fazer. Comi-as. Ou eu posso fazer a presença do eu, ó. Aqui, ó. Que pode atrair, ó. Eu as comi. Se eu escrever o eu na frase, o que o eu faz com a palavrinha que está após o verbo? Atrai. É, fica mais que melhor. Mais melhor de bom, né? Eu as comi. Não fica mais que só, ó. Fica mais audível, fica mais fácil de aceitar. Agora, comias. Até parece que eu estou continuando o verbo. Que comias? Ele comia, nós comíamos. Não, não é esse que comia, não. É comi-as. Comi-as. Só que, ó. Aqui nada mudou. Veja. Nem o R caiu. Nada que você acrescentou. Agora, quando o verbo está no processo de terminar com R, e você precisa usar o pronomizinho as, no lugar da palavra que você quer mais repetir, vai ganhar um L. Não só as terminações em R. As terminações em S também. Olha aqui, ó. Quis as mangas. Eu quis as mangas. O verbo não terminou com S? Como é que fica? Quilas. Quilas. Para ficar mais fácil de ouvir, eu as quis. Não, mas é fazer. Aí você está usando o verbo fazer terminado em R. E quando o verbo está na conjugação fez. Você fez as tarefas? Olha lá. Você fez as tarefas? Pergunta. É lógico que com você, não vai dar para fazer você felas. Teria que tirar o você, porque com a presença do você, o as vem para frente. Vamos tirar, então, o você para ver essa versão. Tipo assim, fez as tarefas? Vamos supor que já está direto assim, fez as tarefas? Se fosse reduzir, teria que ser assim. Felas? É lógico que na conversa a gente já estaria sabendo do que a gente está falando, né? E aí? Felas? Tomar banho, né? Português feio. Quando chega nessa hora aqui, é horrível esse troço aqui, ó. Herança do sarcófago. Muito bem, ó. Gente, Machado de Assis, José de Alencar, tudo adorava fazer isso aqui. Era a sensação do romantismo, né? Era a sensação. Olha, da onde que vem? Da onde que vem essas coiseiras aí? Bom, gente, então é isso. Com os pronomes O, A, os, As, se os verbos tiverem essas seguintes terminações e logo após vier esse pronome, vai ficar horrível, mas é assim. É o que a Norma Couta pede. Tá bom? Agora, se você acha estranho, para a prova, você tem que aceitar. Ele vai tentar colocar assim. Quer ver, ó? Comi. Veja qual é a forma correta de se escrever. Vamos lá. Comi, As. Comer, As. Tá errado, ó. Como que é o certo? Comer, As. Comê-las. Tá vendo? Ó, tá errado. Não é aceitável fazer isso aqui com a palavra. Você tem que tirar o R e fazer adaptação. Então, eles vão te dar opções corretas e opções bem grotescas, que não poderiam acontecer. Aí, eles podem até fazer assim, ó. Fez As. Olha outro erro. Se terminou com Z, não é assim. Se terminou com Z, é felas. Isso aqui está errado. Isso aqui está o certo. Então, você tem que só tomar esse cuidado com essas específicas terminações. Tá? Nada. Mesma coisa vai acontecer. O exemplo L vai ser N. Mas como? Por quê? Aí, aqui em casa, quando o verbo terminar em N de Maria. Olha lá. Encontraram, ô menino. Encontraram no... Porque a gente já seita mais facilmente, né? Porque a gente já me acostumou. A gente já fala, sim. Então, é mais fácil. Agora, põe as cartas na mesa. Põe nas... Sobre a mesa. Querendo ou não, querido? Se eu tiver que terminar em N ou com som nasal. Ó, nasal. Vai acontecer esse N. Então, esse é o detalhe importante para saber. Em três terminações específicas, ganha L e o problema que dá com L. Com terminações com N ou nasal, né? É que você já percebeu que ele vai terminar com N. E 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 vai terminar com N. Ok. Terminamos os pessoais. Aqui mais um detalhe que eu gostaria de falar sobre os pessoais com vocês. Para mim comer, para eu fazer, para eu viver, para mim viver. Tem esse detalhe importante para se discutir sobre esse aspecto, né? Vamos voltar aqui para a caixinha do pronóstico. Ó, na frase, na frase, isso é para eu viver. Ou é isso, é para mim viver. Alguma sugestão? Ok. Vamos lá, vamos devagarzinho. Isso é para eu beber. Tem o quê? Que N não conjuga a verbo. Quem que pode conjugar a verbo? E por que que N não conjuga a verbo? Explica para mim, para você que eu expliquei. Porque ele é oblíquo, ele não é reto. É essa explicação. Ah, é só o reto que pode ser explícito. Isso. Quem é que está bebendo? Eu. Então, esse verbo, ele está aqui pedindo em determinado dinheiro. No caso, é eu. Quem vai beber? Então, lá. Eu, beber. Certo. Agora, outra frase. Isso. Foi. Difícil. Para mim. Ou é para eu? Ok. Acertado. Agora, eu vou trocar a situação. Tá? Foi difícil. Para mim. Isso. Está certo? Está tudo bem? Vou fazer outra agora. Está certo. Agora, eu quero essa aqui. Foi difícil para mim fazer isso. E se eu te disser que esse para mim, na verdade, está deslocado e o lugar dele é bem aqui? Não. Tem que ter? Não. Com adjuntos de duas palavrinhas, ainda mais se elas forem complemento nominal, não tem vírgula. Com complemento nominal, não. Para exigir vírgula, tem que ser em adjuntos adverbiais que tenham mais de três palavrinhas. Agora, às vezes, com duas, pode ter. Não nesse caso, porque ele é complemento nominal. Se fosse um adjunto, por exemplo. Poderia. Só que tem que ter, não. A gramática diz que quando é um adjunto de até duas palavrinhas de extensão, não se obriga a vírgula. Ela pode ser admitida. Tá. Tá certo. Sabe por quê? Porque a frase, na verdade, é. Foi difícil fazer isso para mim. O para mim finaliza a frase. O lugar dele é o final. Não é porque eu intercalei. Eu posso colocar as palavras. Algumas palavras são trocáveis de lugar. Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver. Eu quero a rosa mais linda que houver hoje. Eu quero hoje a rosa mais linda que houver. Eu posso colocar o hoje onde eu quiser. É o que eu faço com português. Deslocar. Não, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Tem um jeito de vocês perceberem isso. Presta atenção. Olha aqui. Perceba que aqui, nesse caso, eu não consigo trocar esse para mim de lugar. Isso é beber para mim. Faz sentido? Se isso aqui conseguir acontecer, é para mim mesmo. Não é para eu. Quando você conseguir substituir essa expressão para o final da frase, e aí você vai perceber verdadeiramente que deveria ser mim. Então, fica estranho. Inclusive, dizer o eu ficaria estranho também. Então, isso aqui é pegadinha de prova de concurso, gente. Muita atenção com esse para mim. Se ele for um termo deslocado, ele faz parte do final. Mas se ele estiver no meio de uma estrutura, é muito perigoso vocês dizerem isso foi difícil para eu fazer. Sim, sim. Por quê? Porque complementos nominais, os complementos nominais, eles não podem ser virgulados das estruturas que pedem eles, como complementos. Agora, como eu falei para ele, se fosse caso de adjunto ou adnominal ou adverbial, aí poderia usar a vírgula. Mas sendo ele complemento nominal, a gramática é muito clara. Não se separa verbo de seu complemento, muito menos um substantivo de seu complemento. Não se usa vírgula para separar essas estruturas. Não, porque ainda o para mim se liga ao difícil. Isso aqui é complemento do difícil. É difícil para mim. É difícil para mim. Fazer isso é difícil para mim. Ó, é assim que é a ordem da frase. Fazer isso é difícil para mim. Ó lá. Então, essa estrutura aqui, ó, toda ela, ela vai daqui até aqui, ó. Ela é totalmente juntinha. Difícil para mim fazer tal coisa. É difícil para mim. Estabelecer ordens é difícil para mim. Dar aula de português é difícil para mim. Dar aula para uma sala grande é difícil para mim. Eu vou trocar, ó. Para mim, é difícil dar uma aula para essa turma grande. Ó lá, tá vendo? Eu só troquei de lugar. Então, para você não confundir mais o para mim ou o para eu, tenta trocar a expressão para outro lugar. Se você perceber que você não consegue fazer isso, é porque é para você voltar para o eu. Diga. Aí seria. Isso é beber para mim. É. Se fosse assim, aí seria outra expressão. E também estaria certo. Então, esse lance do mim e do tu, do ti, vocês precisam ficar atentos também no processo da formação da frase. Aí eu comecei ajudando. Depois eu fudi com tudo, né? Ei, Brasil. Vamos lá. Ó, pronome demonstrativo. Eu vou preparar um exercício mais especial para vocês. Para o nosso próximo vídeo. A gente já começa falando esses dois elementos. Pronome demonstrativo. Eu já estou pronta. E você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui. Essa calça que está aí. Embaixo dessa almofada. E... Onde estão aqueles tênis que estavam lá? Na boca da sua filha. Tenta que tem na sua filha. Um pouco disso que tem que ter na boca. Muita vida foi com tanta coisa que morre. Aí. Ó lá. Pronome demonstrativo. Primeiro vocês perceberam que no discurso. Olha como é que foi usado a localização da falada. Esta camiseta aqui. Ele vai com a que está no corpo dele. Quando ele localiza algo que está totalmente perto dele. Ele vai usar o este. O esta. Um tempo. Está perto dele. Aí ele menciona que vai usar a calça que está embaixo dela. Da outra. Mais educada que está em cima. Ah. Ok. Esta calça. Aí. Fica perto de você. Essa. 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 E aí o tênis dele. Que estava lá longe. Aqueles tênis. Lá longe de nós dois. Então a princípio. O uso dos programas demonstrativos. Tem uma ideia de localização. Perto. Imagem. Perto. 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 Só que. Nem tudo se resolve em flores. Porque não se usa só para essa ideia de posição perna. Tem mais outras formas de utilizar. E a última. É que o povo não consegue decorar muito. A primeira. E a segunda. Tem até suado. A terceira. Que dá mais dois cabecinhos. Tá. Não estou falando desse primeiro, segundo e terceiro. É duas formas de utilização. Esse primeiro é só para você localizar a pessoa. Primeira pessoa. Segunda pessoa. Terceira pessoa. A primeira pessoa se localiza para as proximidades. Este. Estes. Singular plural. Esta. Estas. Singular plural. Feminino masculino. E isto. Que é o invariável. Este. Estes. Esta. Estas. Isto. Aquele. Aqueles. Aquelas. Aquelas. Aquilo. Indica proximidade. Proximidade com quem se fala. E distância dos dois falantes. Na prática. O mais fácil. Quando indica espaço. É aquele mesmo. Que é aquele mesmo. Que é aquele mesmo. Que é aquele mesmo. Eu uso este. Que está perto de mim. Eu uso este. Que está perto de você. Que eu estou falando. E eu uso aquele. Longe de uma alça. Este caderno é meu. Eu percebo que o caderno está. Comigo. Próximo de mim. Este caderno aí é teu. Este caderno aí é teu. É uma pergunta. É uma afirmação. É isso aí. Está perto de você. Agora. Não sabemos quem é aquele caderno lá. Ok. Uma dica que eu dou. Geralmente. É usar o ragverbe. Aqui. Aí. E lá. Usando uma dessas três palavras. Perto da frase. Você vai saber. Se realmente. Você está certo ou não. Se couber o aqui na frase. Certeza absoluta. Que é o este. Se couber o aí na frase. Certeza absoluta. Que é o certo. É o dois erros. Se couber o lá na frase. Certeza que é o aqui. Nas frases. Pode ser que vocês nem achem o lá. Nem o aí. Nem o aqui. Você é que tem um serinho. Para você fazer o texto. Ficaria muito estranho eu falar aqui. Esse caderno aqui é teu. Esse caderno aqui. Então. É mais perfeito. Esse caderno aí. É teu. Está vendo? Quando serve o aí. Você sabe o que é isso. Isso aqui é apenas uma sessão. Muito tranquilo. Para aprender essa ideia de espaço. Localização. Proximidade. E você. E do seu convite. E do seu interlocutor. E aí vem a segunda mais fácil. O tempo. Se refere para meses. Para anos. Para horário. Para semana. Para mês. Se o tempo é presente. Este ano. Se o tempo foi o ano passado. Este ano que passou foi duro. Se passou de três anos atrás. Mais ou menos. É preciso que eu fale. O ano que eu falo. O ano que eu falo. Aquele ano foi duro. Aquele ano foi duro. 2, 3, 2, 3. É 2, 3, 2, 3. Para aquele ano. Foi lá. Pão. 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 Agora. Este ano foi ruim. De que ano eu estou falando? Passado. Este ano. Está pior. Né? Já sabe que eu ia falar que está bom, né? Olha lá. Então aqui. Este ano está sendo bom para nós. Esse ano que passou foi razoável. Aquele ano foi terrível para todos nós. Então. Ano presente. Ano passado. Ano passado. Ano passado. E aqui vem o desprezo. Que é a última etapa. Quando a gente está escrevendo redação. Texto. Às vezes nós temos uma necessidade de usar esses promos também dentro do texto. Em alguns casos eles vão funcionar assim. O meu pedido é este. Aí vem o uso dos dois pontos. Aí esse este faz uma referência. Vai fazer um esclarecimento. O que esse este representa. Desde o embaixo. Então este se refere a algo futuro do texto. Como assim algo futuro? Não entendi. Algo que será dito logo à frente do programa. Não é o futuro de amanhã, depois de amanhã. É o futuro do texto. Eu escrevi a palavra aqui. O que vem logo após? É essa estrutura. Então quando eu precisar fazer uma frase assim. Em que eu vou. O meu pedido é este. Minha questão é esta. Se você fizer uma frase desse estilo. Você vai ter que usar o texto. E aí depois você diz a expressão. Agora. Agora. Presta atenção. Se você trocar. De lugar. Começar com a expressão. Depois. Escrever essa coisa. Aí o pronome muda de lugar. E agora que eu consigo explicar para vocês. Deixe-me em paz. É isso que eu peço. Então o segundo é o seguinte. Se a informação que você vai dizer. Virar depois do pronome. É com o P que você vai fazer. Porque a informação que você está na frente. Agora. Se primeiro você disse o que é que você queria. E depois você retoma a informação. E deixe em paz. É isso que eu quero. Olha lá. Primeiro você disse a expressão importante. E depois você retoma. Bom. Quando você retoma. Você retoma com o S. Então. E este. Esta. Isto. Para usar. Quando você ainda vai dizer. O que é que ela se refere. E quando você já escreveu. E depois quer retomar. Você vai usar o S. O que é que é esse. Vamos ler a questão. O que é que ela se refere a algo que será dito à frente. O que é que ela se referir. O que é que ela se referir. Já foi dito. O que é que ela se resgatou. Até o parágrafo inteiro. Isto sim. O isso. Não esse e essa. Porque o esse e essa. Ela precisa de uma palavra. Essa ideia. Esse termo. Agora o isto. Cara. Ele consegue. Você tem um parágrafo inteiro aqui. Pa, 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 pa. Isso. Em relação a tal coisa. Isto é o futuro o que eu disse antes. Ele consegue sim. Fazer essa retornada maior. Agora a gente vai conferir um pouquinho a cabeça de vocês. Tá bom? Mas é a última. Trópria, a última demonstração. O que vocês pegaram no anterior. E quando se usa o pronome este ou esse, vai depender da informação se a progrediu para a frente ou se retomou o contrário. Não sei se vocês já ouviram esses nomes, olha só, para vocês. Quando o pronome está se referindo a uma informação futura, eu vou dizer que esse pronome faz catatograma. Eu vou tomar uma coisa desse nome, catatograma. Então, mais ou menos, catáfora é isso. O que é catáfora? Catáfora é uma condição da palavra do português de qualquer uma. Não precisa ser só essa. Não precisa ser só ela. É qualquer palavra do português que consegue, no texto, fazer essa dinâmica. Ela vem, só que ela fica vaga e depois uma expressão vem e se refere a ela. Ou seja, ela vai jogar para frente a informação que a ela se recebe. É uma catáfora. Agora, se eu fizer o contrário, ou seja, primeiro eu disse a expressão. E aí eu vou ter uma palavra que retoma a expressão. O nome é a anáfora. A anáfora retoma o que já foi dito. A catáfora, ela anuncia e depois vai explicar. Outra forma de catáfora. Ela, a Celine Dion, é incrível. É uma cantora. Ela é o pronome. Quem é ela? Eu disse depois. Então, esse pronome aqui, ele é pessoal. Eu falei para vocês que não precisa ser só aquele pronome. É qualquer palavra que dá um certo mistériozinho e depois vem e é esclarecido. Então, isso aqui é um pronome catafórico. É um pronome pessoal. E ele está sendo usado como uma catáfora. Quem é ela? Agora que eu tenho a pessoa que é ela. Celine Dion? Celine Dion. Ela é incrível. E agora? Esse meu ela, que retomou Celine Dion, é um pronome pessoal com efeito anafórico. Ele veio depois que já foi dito e ele retomou. Está claro isso de anáfora e catáfora. Não vai dar de falar de coesão hoje. Eu ia falar mais disso, mas acho que vocês já estão cansados para caramba. Então, a gente vai ter que fazer uma gravação ou alguma outra coisa. Olha aqui, mais um pouquinho agora. Então, agora aqui o esquema é diferente. Aqui o esquema é quando na mesma frase eu vou usar os dois pronomes juntos. Dois pronomes juntos. Dois pronomes juntos. Não como na frase anterior. Na frase anterior, você viu a palavrinha uma só vez no período. Você a viu uma só vez no período. Agora, o problema é quando vem os dois. E quando é que o... Em frases como a seguinte, este refere-se à pessoa mencionada em último lugar no discurso. E o aquele mencionada a que foi dita em primeiro lugar. Então, para que que tem que usar o este em oposição ao aquele? Para marcar na retomada quem foi dito por último e quem foi dito primeiro. Então, eu deixo que vocês não entenderem. Um referido do putado. E o doutor Alciades e as pessoas eram amigos íntimos. Aquele casado, solteiro este. Quem é casado com esse texto? Isso. O deputado é casado porque foi o mais primeirão dito. Foi o mais longe. E o mais próximo a esse. Ô, professora, eu poderia usar no lugar do aquele o esse? Não. Por que não? Porque nesse jogo de oposição só é o esse e o aquele. Não, mas se eu quiser fazer a oposição entre o esse e o esse. Não tem coisa. Aí seria... Olha, essa formação de frase, que a gente deu com a gramática do Ulisse, que eu estou falando aqui, que para mim é a melhor gramática, o mais fácil que tem. Ele menciona isso que ficou um pouco facilizado na gramática, essa retomada de três coisas. Hoje não se usa mais, mas já foi e dá. E quando era, realmente era o esse para o mais último, o esse para o do meio e o aquele para o anterior. Só que aí a gramática de hoje tirou essa possibilidade da escrita com o esse, com três retomadas. Então, não se retoma mais com três. A pessoa que quer fazer isso vai ter que reescrever de um outro jeito, porque não pode mais fazer isso. Por que não pode? Por causa dos processos penais. Na hora que o leitor não sabia mais quem era a pessoa, porque eu era o esse, eu era o esse, eu era aquele. Então, as retomadas dos textos jurídicos eram horríveis, a moça balançando na cabeça. Às vezes você não sabe quem que é o mesmo, a mesma. Inclusive, usar o mesmo e a mesma também tem seis erros. Ah, é bem mais fácil, quando usa o numerário, é muito melhor. Eu prefiro. Inclusive, quando tem que retomar três coisas, eu largo mão desse aqui, porque tem gente que não insiste nesse, e eu vou para os numerários. João, Marcelo e Flávio. O primeiro faz isso, o segundo aquilo, o terceiro tal coisa. Bem melhor do que falar, este faz isso, esse faz isso, aquele faz isso. Porra, chega num texto mais longo, a pessoa vai saber o que é. Tá. Então, agora, segundo a norma atual da gramática, só se retoma com dois elementos. Deixa de existir a retomada tripla. E aí, acharam difícil, gente? Não, né? Então, tá bom. Tá bom. Ó, pronome indefinido. Lembra que eu falei que não tem segredo muito dele? Pronome indefinido, ele vai marcar em definição. Algum lugar é importante para nós. Que lugar? Sei lá. Qualquer um está indefinido. É muito tranquilo perceber a carga semântica bem definida. Muito. O único segredo que eu quero destacar aqui, justamente, é essa troca de valor, quando ele muda de lugar. Por exemplo, algum homem veio aqui. Quem que veio? Qualquer homem. Homem alto não veio aqui. Agora eu não estou mais dizendo que eu estou aqui. Tá? Ó, certo homem apareceu. Qualquer um. Mãe, o homem certo chegou. Ó, mudou o significado. Então, quando muda de lugar e se imitasse o significado, quer dizer que saiu de indefinido para adjetivo. Mas, com esse rolê de adjetivo. O outro pronome que também não tem segredo é o interrogativo, gente. Para que ele serve? Porra, se ele estiver perguntando, aí vai ser outra coisa. Tá? Por exemplo, ó. A menina... A qual mora ao meu lado... É bonita. E fala, nessa frase que eu acabei de falar, o qual é o interrogativo? Não. Então, você vai, às vezes, você vai ver essas palavrinhas em outros lugares. Só que ele está fazendo pergunta, não tem nem porquê o qual foi o interrogativo. Nesse caso, a frase que eu disse é relativa. A qual é o interrogativo? É relativa. Aqui é interrogativo. É fácil perceber, gente. Pelo sinal, é lógico também que você tem que tomar cuidado, porque existem as perguntas indiretas. O moço chegou aqui e queria saber que horas eram. Sem ponto de interrogação. Que horas eram? Interrogativo. Porque tem as perguntas indiretas. O homem queria saber quanto dinheiro eu tinha. Interrogativo. Ah, mas não está em forma de pergunta. O homem é aquele que quis saber? É uma pergunta indireta. Então, tem as perguntas diretas. Quantos copos são necessários? Ok. O homem quis saber quantos copos eram necessários. Olha, se a frase que está indireta ainda permanece o pronome interrogação. O nome é interrogação. A gente tem que ganhar conta de interrogação. A gente está perdendo a medida da forma, né? Gente, daqui vamos para o numeral. Amigo, me fala aí. Quanto tempo nós temos agora? Doze? Isso, né? Queria tempo. Queria mais tempo. Olha só o que eu tinha ainda para falar de especial com vocês. E o verbo. Ah, o verbo dá para o outro. A gente faz aí uma outra coisa. Eu gravo algumas aulas suas e tal. Para sobrar momentos para a gente ficar mais na gramada. Vocês concordam com isso? É possível, né? Eu gravar umas aulas para eles por fora, para que eles peguem o arquivo depois. Vamos só terminar, então, o nosso numeral? Beleza. Bom. Óbvio, né, gente? O numeral serve para quê? Para indicar o número. Sem o numeral, a matemática não existiria. Né? Anderson que lute com a matemática dele, mas sem nós, sem a gramática, a matemática seria a ponta coisa. Agora, como eu devo entender o jogo dos numerários? Primeiro que eles se organizam em quatro classes. Né? O cardinal, o grupo dos cardinais, do original, do multiplicativo e do fracionário. O cardinal indica o número mesmo, 1, 2, 3, 4, 6, 20, 24. O original, o primeiro, o segundo, o vigésimo quarto. O multiplicativo, o dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai. E os fracionários, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, como eu chamar de avos, né? 1,3 avos. 1,3 avos. 1,4 avos. Pode ser, né? 1,4 avos? Não, a palavra avos concorda com o primeiro número que é da fração. 1,4 avos. Se eu mudar 1 para 2, aí é 2 avos. 2, 4 avos. 3, 4 avos. 1,9 avos. É a primeira casinha que conta. Pode morrer afogado. Ó, os numerais, algumas vezes aparece uma pergunta bem sacana, né? Com esse negócio aqui, ó. É assim, ah, fala pra mim, qual que é o número 15? Aí ele vai te dar lá o número romano. O foda é quando cai aqui, ó, 500. E vai lembrar que é D de dados. Todo mundo está esperando que a gente tenha 500, né? Mas não, não é. Não é. Decorar. Importante. O 10, todo mundo já sabe. O 50, que ninguém lembra que é L. Lembrar o 100, que é C. Gente, é fácil lembrar do 100, né? Como é que escreve 100? Vou andar na cara aqui, ó. 500 com D e 1000 com N. Também fácil, ajudou. Então, algumas são legais. O C e o N, que é tranquilo. Agora, o D de 500 e o 50 de L. Nem faz pela cabeça que pode ser L. Então, gravar isso aí. Outra coisa importante também. Guardar as formas como se escrevem nas questões dos ordinais, ó. Dos multiplicativos, dos tracionários. Eu já trouxe pra vocês aqui, ó. Tudo bonitinho, como eles estão até o 100. Tá? Agora, aqui, ó. Mais alguns, ó. Aqui. Tá vendo aqui, ó. 14 avos. Tudo que tem avos. Porque é 90, 80, 80. Ok. E o finalzinho aqui. Uma questão... Ah, antes da questão, eu quero brincar com vocês um pouquinho sobre isso. Só que comentar. Vocês são leitores de leis, de códigos, de legislação, porque vocês são estudantes para a polícia. Então, vocês conhecem um pouco de código. E vocês já estão um pouco mais familiarizados com a forma de numerais, né? Nesse sentido. Sim ou não? Então, a lei. Quando é lei, até que número eu falo em ordinal? Na indicação de século, rei, papa, capítulo, obra, não. Estou falando de lei ainda. Leia é outra coisa. Se não é lei, qualquer outra coisa. Se for século, rei, papa, capítulo e obra, lê-se com ordinal até 10. E acima de 10, acima de 10, eu falo cardinal. Então, ó. Século VI, século VI, século VI, século XX, Luís XIV. Até 10, eu vou falar ordinal. Paulo X. Ok? Até Paulo X. Só que quando é capítulo, vai até o 9. Cuidado com isso. Ó. Opa, peraí. Eu estou entendendo. Vai, vai, vai. Aí. Aqui. Aí. Quando é lei, é até o 9, gente. Eu falo 9, artigo 9. Segundo 10, artigo 10. Não é décimo, não. Tá? Eu digo décimo. Quando é o papa, é discopado, está lá. Escutei esse capítulo de obra. Agora, lei, decreto, construção. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, oitavo, oito. O quarto daí é 10, 11, 12, 13, 14 e mais. Outro detalhe também importante. Deixa eu ver aqui. Ah. Se você colocar o número antes e não depois, sempre, sempre é em romano. Nunca vem aqui com 23, 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30 salão. Deixa isso aqui para expoagro. Para que eu abate o ativo. Fazer esses erros gramaticais. Né? Outros expoagros que fazem de forma errada. Às vezes, coloca o número lá. Tem que colocar o algarismo romano para ficar com a gramática correta. Apesar de que todo mundo vai entender o trigésimo de qualquer forma. Para a comunicação, não fede nem cheira. Mas para uma prova de concurso, vai feder muito a sua situação. Né? Então, e para finalizarmos, se você usar os numerais na frente também, você pode usar também os cardinais. Isso quer dizer o seguinte, ó, você só não pode falar. Você só não pode falar. Mas você pode escrever João Paulo II ou também com romano. Você que escolhe. Em ambos os casos, os algarismos romanos podem ser substituídos por arábicos. Está tudo bem. Só que mesmo que você coloque o arábico, você tem que falar João Paulo II. Bento XVI. Lei V. Lei V, não é Lei V, não. Lei V. Então, você pode também dizer assim ou assim. Ou, como é que é 16 mesmo? É o X, o aqui e esse. Então, você tem duas opções. Tanto faz. Como que é decreto? Ah, bom. Já deu um décimo aqui, ó. A caneta do ano. Bom, vamos terminar nosso assunto com exercício básico. Ah, vamos lá então. Como que é esse Luiz aqui? 16, que fala? Ok. Henrique, oitavo. Bom, João. Sexto. Capítulo. Segundo. João. 20 e 3. 20 e 3. E Pio? Pio 12. Pio 12. Agora vamos a essa questão aqui, ó. Qual é a forma correta escrita dos números 80, 300, 700, 900 e em forma ordinal? Vou ler com vocês. Octagésimo, trecentésimo, septingentésimo, non-gentésimo. Octogésimo, trecentésimo, septingentésimo, non-gésimo. Octingentésimo, tricentésimo, septuagésimo, non-gésimo. Octogésimo, trecentésimo, septuagésimo, non-gésimo. Deve ser a C. Vamos marcar aqui. A B de bola também. Alguém vai na A e na D. Tá, primeira coisa, rapidão. Toda vez que eu escuto em centésimo, centésimo, era a clave da B de Iberinha, gente. Ó, rapidão, rapidão, tá. Acabou. Acabou pouco de ser. Acabou pouco de ser. Édimo, 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 édimo. Não é, não é, cadê o outro aqui, ó. Não é, ó, o que tá, ó. Só que é o seguinte, ó. Tem outra coisa, ó. Não é só o édimo, tem que ter o gen. O cem, o cem, o cem, em grande parte, de só que você se sente, eles vão ter o gen aqui, ó. Tirando também esse, esse quadro aqui, ó, fora, esse quadro. Tudo tem gen, 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 gen. Quando é oitenta, não tem gen, gen, gen. Ó, é só, ó, com o gésimo. Não é gen, 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 tésimo, não tem o gen, tésimo. É gésimo, não é? É diferente. Ouviu o gen, tésimo? Gen, tésimo. Gen, tê, gen, tê, gen, tê. Tudo representa a casa do cem. O que o gésimo representa o cem. Então, olha aqui, ó. O problema de vocês foi logo de cara na primeira. Porque não existe ó, que tá, gésimo. E, neste caso, não se trata da resposta. Porque esta, na letra C, é a representação de oitocentos. Nós queremos oitenta. Então, ou é a B, ou é a D. Agora, eu peço para que vocês continuem. É bem que bola? Ah, tá. Só que eu quero falar de uma dica de trezentos. Como é que você escreve trezentos? É a mesma coisa que o início. É, fica aqui. Fica aqui, três, cinco. Tá, então, ó. Escreve igual. Trezentos, três, cinco, seis. Algumas coisas, algumas dicas, não pode chegar pela forma de escrever. Tá, você vê assim. Próximo slide. Próximo. É esse aqui. Obrigado.